Eu não sei muito dessa plantinha aqui, não sei nada dela na verdade, é um cacho de flor super bonito, e as sementes delas são muito interessantes, cada semente está aqui, com o vento, ela vai se espalhando o mais longe, uma briga ali, a aranha tentando pegar uma abelha, pega né, que a aranha não tem cor para a abelha fincar o ferrão, pegou pela asa, e está mordendo a abelha, olha que loucura. Aranha danada, né, verde, da cor da flor, amarelo assim, estava escondido ali, espreitando só para pegar, esperando a hora certa para pegar outra aranha, tirou eu do foco que eu estava, a flor do campo com as suas sementes que se espalham por aí. muito joia né, vamos ficando por aqui então. humm 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 assim humm 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 Aí saem as sementes lá dentro.